E aí, meu povo, o negócio tá esquentando lá em Brasília e tem também essa história aí de que Lula agiu direto, né? Alguns jornalistas falando que ele agiu diretamente para tentar influenciar nas eleições da Argentina. Se isso for verdade, se isso for real, isso configura, não sei hoje, mas alguns anos atrás, porque hoje tá tudo estranho, né? Configuraria, sim, um crime de responsabilidade e, seguidamente, o mesmo destino da ex-presidenta, né? Se realmente sair aprovado isso, pode ser, sim, que a gente tenha uma derrubada gigantesca aí no nosso cenário político, juntamente com os homens da capa preta, né? Os homens da capa preta estão começando a ser caçados pelo Legislativo e tem que ser antes, tarde do que nunca. Eles têm que fazer o mais rápido possível, tentar articular o mais rápido possível, convencer quem precisa convencer o mais rápido possível para que, cada vez que isso é adiado, pior fica a situação do povo brasileiro e da nação e de todo mundo, né? Todo mundo tem que tirar as armas deles antes que eles se armem mais ainda.